Oi pessoal, tudo bem com vocês? E quem é que tá sumida dos vlogs aqui, hein? É eu mesmo. Então, gente, resolvi voltar com os vlogs, né? Porque, ai, eu tava com a cabeça ruim, então não tava dando pra fazer nada, né? Gravar. Então, agora eu voltei. Vamos ver se eu consigo ficar, né? Mas ativa aqui no canal, porque, nossa, eu penso numa pessoa que não tá ativa aqui, é eu. Pois é. Né? Agora, minha filha tá pra creche, tá indo pra creche, né? Hoje é domingo, hoje ela foi passear com os avós, mas ela indo pra creche tá melhor pra mim, né? E eu também, gente, eu tava desanimada com barbante e sentindo muita dor, né? Nos ombros aí, eu resolvi até parar com as barbantes, né? Mas eu, eu acho que eu não vou parar, não. Vamos ver, porque eu comprei essa linha aqui, é supremo, fio 6, gente. Só que ele é bem grosso, sabe? Não é tão macio, não. Costuma eu dar sorte de pegar alguns, alguns novelos vem macio, outros não. Alguns vem bem grosso, então, nossa, prejudicou muito meu braço. Então, eu tô acabando com esses fios, tem muito ali ainda, mas eu vou fazendo, vou tecendo ali aos poucos, né? Então, eu vou ver se eu consigo, o que eu consigo fazer ali, né? Eu tô com as encomendas aí de uns tapetões, então, eu vou fazendo e ver também se eu faço algumas prontas entregas pra acabar com ele, porque eu não gostei. Gostei e não gostei, né? Gostei de alguns, porque vem bem macio, outros não. Eu comprei esse aqui, esse aqui é o Euro Roma. Comprei ele pra mim tá inteirando pra poder fazer o outro tapete e ele é bem macio. Tipo assim, eu já usava o Euro Roma, mas igual eu tava pensando, quando eu trabalhava direto com o Euro Roma, o meu braço não doía muito, né? E agora, com esse aqui, gente, sinceramente, eu vou fazer um tapete, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu tô fazendo um pouquinho de crochê e parando, porque tá doendo muito o braço. Então, é igual aqui, ó. Eu fazia duas carreiras aqui, parava. Dava um tempo, fazia outra coisa, depois voltava, fazia mais duas carreiras e parava, dava um tempo, porque realmente não tava dando, não tava aguentando tecer, né? Mas aí, eu fazendo assim, tá dando pra mexer. Aí, ontem eu tava tecendo aqui esses square, aí eu fiz essa carreira aqui, deu pra mim fazer os sete quadradinhos, né? Que são sete pra mim fazer essa encomenda aqui, vocês vão até saber já o que é, né? Eu tô fazendo aqui um tapetão, né? E eu fazendo essa carreira aqui, deu pra me fazer os sete, os sete quadradinhos que eu preciso, sem parar. Aí, quando eu comecei a pegar nessa aqui, que é a da Supremo, né? Que esse aqui é o Euro Roma e esse é a Supremo, assim que eu comecei a pegar esse aqui, eu já tive que fazer assim, duas carreiras e parava, duas carreiras e parava, porque não deu pra mim fazer direto, né? E se fosse ele, né? Dava pra fazer direto. Então, eu vou ver se eu agora compro só o Euro Roma, a Apolo, gente, a Apolo eu não gostei não, porque a Apolo tá vindo fino, não tá pra mim. Aqui eu peguei um fio, um... Comprei um cone de 1,8 kg do amarelo e a peça que eu tive que fazer ficou bem pequena, porque parecia que eu tava tecendo fio 4. E realmente, tinha cinco fios, eu contei quantos que tinha, tinha cinco fios e tinha parte que tinha 4 fios, né? Porque ele veio com algumas emendas. Então, o fio 6 que eu comprei veio como fio 4, então, eu não gostei não. Então, a Apolo eu não vou comprar. E vou ver se eu continuo só a Coro Roma. E eu peguei aqui, gente, essas linhas aqui pra mim tá fazendo, tá? O tapete é em tom de azul, né? Peguei esse mesclado aqui pra mim fazer as florzinhas. Esse aqui é um tom de azul mais claro que eu tenho. Peguei esse azul royal aqui, né? E o cru. Aí, eu vou tá tirando aqui pra mostrar pra vocês que eu já tô... Que eu já fiz, na verdade, né? Então, gente, fiz aqui sete quadrinhos desse. Pra mim tá fazendo aqui o tapete, né? É um tapete estrela de sete pontas. É... Eu fiz oito florzinhas, né? Sete florzinhas com oito pétalas e uma florzinha com sete pétalas, que pra mim tá fechando o meio. Deixa eu pegar ali. Essa aqui, ó. Essa aqui é com sete pétalas. Pra mim tá podendo fechar o meio, né? E aqui a gente faz os... Os vezinho, né? Dá ponto. Os vezinho não. Como é que chama esse ponto? Os lequinhos, né? Fazer ele em todo... Todas as voltas aqui. Em vez da gente fazer igual o square aqui, que a gente faz um lequinho, três pontos altos e outro lequinho. Aqui a gente já faz o lequinho de todos, ó. Todos aqui, tá? Que você quer pra fazer o meio do tapete. Quando tá fechando. Então, gente, eu fiz aqui os sete quadradinhos. Levei... Acho que foi três dias, né? Fazendo dessa forma. Fazendo um pouquinho, parava, porque o braço dói muito. Principalmente esse azul aqui veio muito grosso, gente. Parece sendo o fio oito. Então, nossa, doeu demais. Tá? Eu tenho tendinite nos ombros e no pulso, né? Então, eu fazendo essa carreira aqui, meus pulsos até doeram. Então, demorei pouco pra fazer. Agora, pra fechar ele aqui é rapidinho. Hoje ainda eu acho que eu termino, né? Se eu ficar firme nele. Mas pra fechar, pra emendar ele é rapidinho. Então, gente, fiz aqui o sete, tá? Aqui tem quatro, porque eu já comecei a emendar, né? Comecei a fechar aqui. Então, eu já tô aqui fazendo o... A emenda, né? Tô aqui no cru. Tem que fazer três carreirinhas dele. E... Depois, né? Depois que eu fazer essas três carreiras, eu vou colocar ele no chão ali pra vocês verem. E pra mim ver também como é que tá ficando. Mas eu já fiz um tapete desse. Eu fiz semana passada, entreguei. Aí eu postei no status, o pessoal gostou. Então, eu peguei mais essa encomenda. E tenho mais dois. Então, eu peguei mais três encomendas pra fazer. Graças a Deus. É... Já entreguei o outro, né? Não fiz o vlog dele não, porque igual eu falei com vocês, eu tava desanimada. Mas como apareceu esses aqui pra fazer, então eu resolvi fazer o vlog aqui. E vamos ver o que é que eu vou arrumar. Né? Então, a gente já comecei a emendar, né? Tô fazendo aqui, né? No fio 6, agulha 3,5. E na medida que eu for fazendo aqui, eu vou ir mostrando pra vocês, tá bom? Oi, gente! Vim aqui pra mostrar o tapete pronto. Terminei ele no mesmo dia, tá? Que eu fiz as emendas. Só que eu tô gravando... No outro dia já, que eu gravei o vlog domingo, né? E hoje já é quinta-feira. E aconteceu muita coisa. E o tapete ficou pronto. Só que a minha cabeça não tava boa pra gravar. É... A moça vai pegar ele... Acho que essa semana. Ainda ou semana que vem. Não sei. Acho que semana que vem. Mamãe falava pra ela na igreja. Mas já mandei foto. Já... Já fiz tudo certinho. Só faltou mesmo gravar o vídeo pra vocês. porque aconteceu muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a cabeça de Sinara não fica boa quando acontece essas coisas. E é isso, gente. Então, vem aqui só pra mesmo mostrar ele finalizado, tá? Prontinho, bonitinho, uma gracinha. Gente, eu não tenho balança ainda. Quando tiver dinheiro sobrando, eu compro, porque por enquanto o dinheiro tá faltando. Então, assim que tiver um dinheiro sobrando, eu vou comprar. Pra mim tá pesando, tá? Mas aqui deve ter pesado um... Não sei, um quilo e tanto. Não sei, tá? É... Mas... É... Esse aqui, esse cone aqui já tava usado. Usei no outro. Esse aqui também usei no outro. Esse aqui eu tive que comprar, porque não ia dar pra fazer, porque eu tinha só um pouquinho de cru. Aí eu tive que comprar. Como esse aqui é a Euro Roma e o outro que eu tenho é... Supremo, ia ficar desigual se caso acabasse, né? E... Então, é isso, né? Usei aqui também o mescladinho, o verdinho. E esse foi o resultado do tapete. Ficou uma graça. Ficou lindo demais. Tô aqui sentada no chão, porque a preguiça montou em mim. Mas é isso, gente. É... É isso. Prontinho o tapete. Gente, até os próximos vídeos. Vamos ver. Vamos ver. O que é que eu vou fazer pra gravar? Porque... Ai, ai. A cabeça tá ruim. Horrível. Mas é isso. Um dia passa. Tô tá tremendo. Ai, ai. Então é isso mesmo, gente. Até os próximos vídeos. E se inscreva aí no canal. Ficou com um metro e meio. Nossa, gente. Eu tô muito ruim, tá? É porque eu não sei que dia que a moça vai pegar. Então, tenho que gravar. E vim finalizar a gravação. Então é isso. Até mais, gente. Tchau. Tchau.